Bom dia, galera do meu canal. Pra quem me conhece, eu sou Rose Franco. Pra quem não me conhece, também eu sou Rose Franco. Estou no trabalho, gente. Estou no trabalho. Meus patrões estão de mudança, né, pros fichos. Em breve, aí tá essa... Vou coatiá-coatiá aqui. Gente, olha, estão me perguntando aí na plataforma o que que eu acho... O que que eu acho, ou o que eu deixo de achar sobre essa picuinha que tá aí nos bastidores do canal Clarear e do canal da Márcia, né? Ex-moderadora da dona Rúbia. Gente, vou fazer um vídeo aqui rapidinho e vou dar a minha opinião. Muita bacharia. Muita bacharia mesmo, entendeu? Do meu ver, independente se a dona Rúbia tá com o Tonho ou não, se é problema dela, é problema deles, né? Eu não tô aqui pra julgar. Só que, tipo, muita coisa veio à tona. Por mais que ela queira aí... Uma amiga minha da plataforma também me falou que eles não estão juntos, né? Não estão juntos, mas quem garante, né? Que ela também não tem aí, né, mentido aí também pra essa colega minha da plataforma. Porque dona Rúbia, toda a vida, gente, há quatro anos que eu sigo a dona Rúbia até antes de eu ter canal e vi muita contradição. Os dois canais estão errados? Estão errados. No meu ver. Lavação de roupa suja nas redes sociais, né? Não tá legal. Eu falo, gente, porque isso não faz bem pra gente. Não é saudável. Quando eu me meto nessas pretas, isso é cansativo, é desgastante. É desgastante pra gente que tá na preta, ali, acusando. Pra quem também tá ali tentando se defender daquela preta, daquela acusação, ali, é muito difícil. Só que, ultimamente, entre o canal Clarear e o canal da Máfia, tá sendo puxado. Outra coisa, gente, me falaram assim, você está a favor do Kleber Rúbia? Eu acho, na minha opinião, Kleber, sabe que eu te adoro, sabe? Tem uma hora de melhação por você, mas o que eu te digo, sai dessa, entendeu? Sai dessa, porque, no meu ver, estão te usando, Kleber. Estão te usando, por mais que gostem de tu, sabe? Por mais que gostem de tu, mas que vocês têm aí nenhum contato e tudo. Mas, o meu ver, é que quem tá saindo prejudicado, de alguma forma, é você, sabe? Seu canal é tão legal, você faz suas lives. A gente bate de frente aí com alguns canais, com o canal lá, do casal lá, sabe? Mas, você não precisa disso, meu amigo. Esse boné seu aí, né, que é, tipo, o seu slogan. Eu vou colocar aqui, depois eu não balançar o cabelo, mas eu vou colocar aqui, rapidinho. O seu boné, né, que você não larga dele. Eu não largo dele, ele não larga eu. Então, assim, essa é a característica aí, né, o seu boné na sua cabeça. Julga, critica, quem critica, quer criticar. Mas, se você gosta do seu boné, usa o seu boné, tá bom? E usa esse boné e sai fora dessa, Cléber. Sai fora dessa, eu gosto de tu. Então, já que o camarada aí tem condições de fazer um vídeo e mandar pro teu canal pra você soltar, ele também, Cléber, tem condições, Cléber, de fazer um canal pra ele. Eu tenho certeza que ele é inteligente o suficiente, entendeu? Ele é inteligente o suficiente, o Tony, pra se defender ou bater de frente lá com a massinha. Aí fica você aí, nesse fogo cruzado. Será que vale a pena, Cléber? Eu gosto de você, adoro você, você sabe disso, tenho o maior respeito por você. Me perguntou se você tá a favor do Cléber. Gente, eu não tô a favor de ninguém. Eu não tô a favor de ninguém. Eu tô aqui na plataforma, fazendo o meu trabalho. Hoje, eu me meti numa confusão, aí um mês atrás, mais ou menos, em algo que não era, né? Nada que me prejudicava. Eu fui lá, me envolvi, acabei me machucando, as pessoas se machucando, eu passando raiva, as pessoas lá também, de todos os canais passando raiva, eu resolvi não pegar treta de ninguém. Eu não pego treta de ninguém. Eu não pego ar de ninguém mais. Eu pego treta que fominha, ar, pego ar de coisa que fominha, mas eu não pego treta de ninguém. E quem puder sair de treta de outros canais que a gente não tem nada a ver, por mais que a gente goste daquele canal, daquela pessoa, não vale a pena, entendeu? Não estraga o seu canal, Cléber. Não estraga o seu canal. Não estraga o seu conteúdo nesse buco-buco, nesse coacha-coacha. Félio, vamos ficar nos seguindo, batendo de frente em canais que precisa ser debatido aí. Mas sai dessa treta aí. Quem quiser, se abre o seu canal e bate de frente. Sai dessa, Cléber Rufi. Conselho de amiga. Você vai ficar estressado, você trabalha o tempo todo, você é do corre, do corre do bem, igual eu e muitas por aí, muitos por aí. Não vale a pena, é desgastante, da estresse, da ansiedade, da raiva, da tristeza, da angústia. Meu conselho pra Cléber Rufi, sai dessa treta aí. Deixa ele se arrombar e se lascar pra lá, moço. Entendeu? É o meu conselho, Cléber. Você não é obrigado a seguir, entendeu? Canais aí, Cléber, que tá pegando a... Você sabe de quem eu tô falando? De que canais eu tô falando? Tem canais aí aproveitando a oportunidade pra ganhar visualizações em cima desse conteúdo, em cima de você, em cima do canal Clarear, em cima do canal da Márcia, em cima do Tom. Você acha que é defendendo o casal lá também, né? Tem gente defendendo o casal lá, né? O casal da... Paulo Donizete e a esposa. Você acha que eles estão aí? Você sabe de que canais que eu tô falando? De que canal que eu tô falando? De alguns canais que eu tô falando. Você acha que estão defendendo os outros? As outras pessoas? Não. Só estão querendo pra si mesmo. Ganhar visualização, ganhar inscritos, né? Gerar receita. Beijo é meu palpite. Saia fora. Deixem-se arrombar. Deixem-se arrombar pra lá. Deixem-se lá ficar sozinha. Tira seu tio de campo. Salve seu canal Cléber Ruf. Respeitando. Você gosta dessas pessoas. Tem admiração. Mas você não é obrigada a prestar esse papel e estragar o seu canal. Beijo. Fui. Gente, se inscreva no canal. Leia seu like. Deixe seu comentário. Vamos ser felizes. Estou chorando. Em topo nariz. E feliz sábado. Pra todos. Beijo de latinha. Fui. Tchau.